Música Olá papuras, bem vindos ao meu canal mais uma vez E hoje, o que é que nós vamos fazer? Lembra-se o que é que falamos nos insta stories? Eu lembro-me de ter perguntado se vocês queriam um tutorial de uma maquilhagem que eu fiz Numa sexta-feira à noite, por isso nós vamos fazer agora o tutorial daquela maquilhagem E vamos ser sincera, é uma maquilhagem mais simples E mais bonita, clássica, não sei Eu gostei muito de fazer aquela maquilhagem, foi uma experiência nova que eu fiz A nível de batom, vocês já vão ver E pronto, bora lá começar então Música Vou começar a maquilhagem com um primer, que é o habitual no inverno Música Nesta maquilhagem eu vou começar pelos olhos Eu já tenho primer colocado na minha cara Não vou colocar base primeiro porque a maquilhagem é uma maquilhagem com brilhantes e com sombras pretas E normalmente a sombra preta cai E então ao cair ela suja a cara toda Então eu não vou estar a colocar base para depois estar a tirá-la Para isso coloco a base no fim da maquilhagem dos olhos O pincel que eu ultimamente tenho mais usado e comprei recentemente e estou super apaixonada Eu já criei este pincel há imenso tempo É este aqui, é assim super fofinho Este pincel é próprio para esfumar os olhos Então eu estou a amá-lo muito porque eu criei o imenso tempo A primeira coisa que eu vou fazer é usar esta mini paletinha da Flor Mar Que é tons nudes e vou usar este castanho Eu normalmente uso este castanho na maquilhagem diária Porque é um castanho leve mas que dá um contorno na pálpebra Nós vamos usá-lo para fazer exatamente a mesma coisa O contorno e depois vamos usar as sombras Música E para já ficou assim Agora vamos colocar uma sombra que é super linda É assim, eu vou ter que vos mostrar esta sombra com muito cuidado Porque eu tenho aqui a sombra preta a cair, literalmente a cair E se eu virar ao contrário ela cai Eu fico sem sombra preta e não vou conseguir fazer a maquilhagem Por isso a sombra é esta aqui Ok, eu fiquei de propósito a câmera para vocês poderem ver a cor que eu vou usar Que é este castanho aqui É um castanho assim dourado Exato, é como se fosse um dourado escuro Vamos lá começar então Música E fica assim com este amarelo ou dourado castanho Uma mistura assim muito interessante O que é que nós vamos fazer agora em cima desta sombra? Só vamos adicionar preto no canto para fazer uma maquilhagem de noite O que é que nós vamos fazer agora? Vamos esfumar com o nosso pincel de esfumar Quando nós fomos o preto O preto acaba por desaparecer um bocadinho E fica assim, um acinzentado Então o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar mais preto para intensificar E vamos esfumar outra vez E já temos a nossa maquilhagem pronta O que é que nós vamos colocar mais? Eyeliner e pestanas de perdiças Vamos então colocar o nosso eyeliner Eu gosto destes eyeliners em gel Para quem já sabe ou para quem não sabe Eu gosto de eyeliner em gel Que dá muito mais jeito E é muito mais douradouro Já estou a fazer mal o eyeliner Já estou a fazer mal o eyeliner Eyeliner, está pronto Agora vamos colocar paz E fazer o resto que falta E fazer o resto que falta Agora vamos usar bronzer E blush Agora vamos falar do truque principal desta maquilhagem Que é o batom O batom que eu usei nesta maquilhagem Foi o número 2 da NYX Lingerie E com uma mistura de uma sombra Observem Não sei se recordam A sombra que nós usamos no olho Era aquele castanho dourado O que é que nós vamos fazer Vamos pegar o nosso dedinho Vamos colocar o nosso dedinho no castanho dourado E levemente fazer assim Dando um brilho metálico Aos nossos lábios Por terminar o que é que falta nesta maquilhagem? Pestanas postiças Eu coloquei já pestana postiça E máscara de postanas Neste olho E nesta ainda não Só para vocês verem a diferença que fica O que falta no outro olho para completar Para além disso é a sombra no fim do olho Que vou colocar agora Agora sim vamos colocar a nossa máscara de pestanas E depois a pestana postiça Para quem está curioso que pestanas postiças Eu estou a utilizar Estas aqui da Primark Que vou agora colocar neste olho E pronto Temos aqui por terminada A nossa maquilhagem Espero que tenham gostado Um grande beijinho E até ao próximo vídeo Mua 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 Legenda por Sônia Ruberti